Vem pra cá, vem pra cá. Gabriel volta com a gente e vai trazer a história. Você conhece o Murilo Ruff, Gabriel? Você gosta do Murilo Ruff? Conheço, conheço sim. Curte o som dele? Gosto, com certeza. Eu não conhecia. Depois que eu fui conhecer o Murilo Ruff recente, eu curto pra caramba o som dele. O bicho canta pra caramba. E tá ganhando dinheiro, viu? Que tá inclusive com um avião. Só que o avião dele caiu num lugar... Calma, não caiu dos céus não. Tava no solo. Caiu onde? O que aconteceu, Gabriel? Pois é, Branquinho, olha só. O Murilo Ruff e a equipe dele estão em turnê nos Estados Unidos. Enquanto isso, o avião dele, que está aqui no Brasil, inclusive aqui na capital do estado, a cidade de Goiânia, foi passar ali por um ensaio em uma área reservada do aeroporto de Goiânia. Existe uma área reservada justamente pra que os pilotos consigam fazer algumas manobras com esse avião. Durante essas manobras, o avião acabou caindo dentro de uma vala. É um buraco que fica entre a pista e o outro lado da pista. É a pista de pouso e também de decolagem. Segundo a CENIPA, que é o centro de prevenção de acidentes aeronáuticos, eles disseram que foi apenas um incidente, que dentro dessa aeronave não tinha nenhum passageiro, que apenas os técnicos estavam ali dentro fazendo esse ensaio de solo e que esse avião não iria pegar voo e, portanto, ninguém ficou ferido e que apenas foi o incidente que aconteceu na pista e esse avião está liberado para decolagem sem nenhum risco para os passageiros ou para a equipe técnica. Nós temos agora, Branquinho, um vídeo que vai mostrar mais detalhes de como isso aconteceu. Estou aqui nos Estados Unidos em turnê, então eu não estava no avião, não tinha ninguém da minha equipe no avião. Quem estava no avião eram os dois mecânicos da oficina, certo? O avião estava fazendo a manutenção e no momento que eles foram testar ali, fazer os testes em solo, o avião não ia voar, o avião acabou caindo dentro de uma vala. Ainda bem, né, Branquinho, que apenas esses mecânicos estavam ali dentro desse avião, eles estavam fazendo um ensaio mesmo para saber se essa aeronave estava preparada para um caso de pouso de emergência. É exatamente um treinamento que eles fazem com essa aeronave para garantir a segurança quando ela é, de fato, utilizada em decolagens e em pousos. Aí a equipe estava ali fazendo tudo isso, acabou perdendo ali o controle dessa aeronave, ela foi cair ali na vala, você repara que apenas a parte da frente, as rodas da frente que ficam ali desse avião é que entraram nessa vala, mas logo a equipe da Senipa esteve no local, verificou que nenhum dano foi provocado nessa aeronave, que ninguém ficou ferido, que não tinha até mesmo passageiros. E o Murilo Ruf, que é cantor, não estava aqui no Brasil, ele está nos Estados Unidos, junto com a equipe dele, fazendo toda essa turnê. E o avião dele que estava aqui foi passar ali por esses testes no aeroporto de Goiânia e que existe uma área reservada, é uma área própria justamente para fazer esses treinamentos. Eles fazem uma manutenção ali na aeronave e essa aeronave, ela vai circular nesse espaço, não tem nem mesmo a intenção de voo, em nenhum momento eles queriam que essa aeronave decolasse, era apenas uma manobra que eles faziam ali na pista. A intenção deles era saber se uma roda, se um cabo ou uma possível instalação nessa aeronave estava de fato funcionando, porque caso fosse necessário, uma nova manutenção seria feita. Aí, depois desse incidente, reforço a Senipa, que é o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, esteve lá, analisou toda a situação, porque qualquer incidente com aeronaves, é importante que esses técnicos especializados estejam no local, no momento em que esse incidente acontece, para que então seja possível fazer uma análise, se é preciso fazer uma manutenção depois desse incidente. Por exemplo, se essa aeronave ali tivesse sofrido qualquer problema nas rodas, nessa parte que foi afetada neste incidente, seria necessária uma nova manutenção, para que em caso de nova decolagem ou de pouso, nada acontecesse com os passageiros ou com uma equipe técnica. Felizmente, tudo está bem, o cantor nem aqui no Brasil estava, né Branquinho? É, está ganhando dinheiro lá nos States, está lá em Orlando, na Flórida, fazendo show. Oi, Rufão, velho! Olha lá, o avião do danado. O Ruf tá ganhando dinheiro, hein, moço? Já tá de avião. Olha aí, e é Granfino. Murilo Ruf, me dá, ô Sandrão, me dá uma moda do Ruf aí. Alimenta! É, o bicho é bravo, tá estourado, tá estourado. Não merece, né, velho? Tem um talento danado, o cara é fera, fera. Eu não conhecia. Fui conhecer depois, infelizmente, né, do que aconteceu com a Marília Mendonça. Ele é pai do Léo, do filho da Marília. E aí eu fui falar, rapaz, esse cara canta pra caramba. Arrebenta, tá arrebentando. Valeu, Gabriel! Obrigadão, meu irmão! Sempre com todas as informações. Tamo junto! Muda de assunto!